Ah, do casei é uma fata... Mano, precisa de técnico, a primeira coisa técnica, que vou falar, velho, ok? Nakano, você é um bom técnico, você dá pra um bom técnico, não dá? Hã? Você não quer ir pra Espanha, velho? Você viu a estrutura lá, velho? É da hora, velho. Mano, se eu fosse técnico de CS, eu ia tá com certeza mandando meu currículo pro casão, velho. Nossa! Sem maldade nenhuma, velho. Não precisava nem muito da estrutura, né? Só o camarote ali no Real Madrid. É, porra, velho. Os caras colam nos jogos no Real de camarote, velho. Só amizade, né, velho? Pô, pegar umas camisas cinadas. Mas é louco o escritório deles lá, velho. Não é? É muito da hora. Pô, será que rola, tipo assim, pô, o casão. O casão, ele gosta de CS. Ele tem o clube dele, KZ Sports. Será que ele não leva uns jogadores do Real, dos outros times, pra ir visitar lá? Tipo, ô, vem ver aqui, ó. Vem ver minha estrutura. Aí você tá de boa lá treinando. Aí, de repente, aparece lá, porra. Um Vinícius, um Vini Júnior, tá ligado? Um Vini Júnior, né? É, pra fazer um corujão. Porra, um Toni Kroos. Um Benzema, pra jogar um certo, porra. Nossa, o Marcelo. Porra. Um Celote. Nossa, um Modric, né, velho? Porra, será, velho? De repente, você tá ali no CT lá, porra, só no Essencial. De repente, não vem, velho? Porra, parece um Zizu. Nossa. Nossa.